Neste domingo acontece aqui no município de Alto Garças a Feijopata, organizada pela APA. O evento tem o objetivo de arrecadar dinheiro para o Canil Municipal. Esse é um dia especial para nós. Estamos realizando esse evento para ajudar o Canil Municipal. Nós da APA somos parceiros com o Canil Municipal. E para reverter este fundo, para podermos contratar um veterinário para assistir esses animais, pelo menos uma ou duas vezes por semana. Afinal, eles também merecem todo o cuidado, né Débora? Sim, eles ficam doentes como todos nós. Eles precisam de atendimento, medicamentos. E no momento temos uma veterinária do município, mas ela quando passou no concurso não existia o Canil Municipal. E ela responde pela pasta da saúde. Então nós precisamos de um para estar no dia a dia. E esse ano a Prefeitura não pode, o Executivo não pode estar contratando um veterinário. Então a gente está fazendo o evento realmente para pagar esse profissional. E o ano que vem a Prefeitura vai estar contratando. E se Deus quiser as coisas vão começar a andar. Nós até doamos um centro cirúrgico para o Canil. Foi uma doação do Judiciário, onde nós recebemos uma madeira. E essa madeira foi feita um leilão. Aí vendemos, adquirimos um centro cirúrgico. Já doamos ao Canil Municipal. Agora está faltando mesmo esse profissional para poder estar atendendo e fazer um projeto bem legal para a cidade. Fala para a gente agora um pouquinho da APA. Como que está aí a APA aqui no município? Então, como todos sabem, a gente fazia um trabalho de frente. Mas chegou a um ponto de não conseguirmos seguir mais sozinhos. Porque tinha parceria com a Prefeitura, mas estava muito difícil. Como todos sabem, atendimento veterinário é muito caro. Animais nas ruas é um problema cultural. Tem muito animal na rua. E acabou sobrecarregando nós, membros da APA. Mas ela é ativa, ela continua. Ela tem o seu CNPJ. Ela está trabalhando e ela é parceira do Canil. Estamos no início do evento. Mas já é uma sensação de dever cumprido, Débora. Isso, eu estou muito feliz. Nós da APA estamos felizes. Já está sendo um sucesso. E por eles, né? Eles não sabem, os animais não sabem pedir, não sabem pedir ajuda. Então, a gente faz por eles. Eles estando bem, nós estamos também felizes. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer a todos que nos ajudaram. Desde o que nos ajudou com algo simbólico, como algo de valor maior. Os que abraçaram, vieram aqui ajudar no evento. Agradecer a todos. Não vou citar nomes, porque foram muitos. Nós estamos muito felizes, porque Alto Garças abraçou o evento. Tanto com doações, como participando. Nós estamos muito felizes, muito gratos a vocês. É uma parceria que nós, como município, abraçamos, precisamos dessa parceria. A APA, nós sabemos que o canil foi fundado pela APA. Tocaram isso há vários anos, com muita dificuldade, porque não é fácil você ter essa responsabilidade com esses animais. E agora, no final de dezembro de 2020, foi passado para o município. Então, hoje o canil é do município. Porém, o município, como toda dificuldade que tem, sempre precisa de quê? De auxílio. E a APA se prontificou a estar auxiliando, a estar ajudando. E nós, como município, estamos a abraçar essa causa. Então, assim, se prontificamos a ajudá-los, a arrecadar assuntos. Porque a gente sabe de toda a burocracia. Então, às vezes, numa emergência, até que se tenha todo o processo licitatório e tudo mais, com a APA é mais fácil de ter essa disponibilidade de estar auxiliando no tratamento, na consulta, em exames para os animais. Então, esse é o objetivo da nossa parceria. Sem contar também que esse cuidado com os animais do nosso município tem que ser pensado também pelo município, né, Viz Perfeita? Com certeza, né, com certeza. É uma obrigação. E hoje a gente sabe que precisa, né, a gente precisa da comunidade. Então, hoje a gente tem ainda a parceria na conta de água, a contribuição. Então, se cada um ajudar, fica fácil a gente manter. Hoje nós temos um canil, um prédio cedido pelo governo do estado. A gente precisa ampliar, já conseguimos organizar bastante. Mas sempre tem, né, e precisamos montar o centro cirúrgico, né. A APA conseguiu, através de uma doação do Tribunal de Justiça, para conseguir comprar os equipamentos do centro cirúrgico. Hoje nós precisamos montá-lo, né. Então, tem toda uma estrutura ainda para ser feita. Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser, em próximo ano a gente conseguir montar esse centro cirúrgico. Esse ano a Câmara aprovou a criação do canil, né. Foi um projeto do Poder Executivo. É uma parceria com a APA também. A APA que é uma entidade que vem há anos aí contribuindo nessa área. É um esforço incansável aí da Débora, das meninas. Eu acho que é uma causa justa, uma causa importante. A questão dos animais é uma questão de saúde pública, né. Porque é uma preocupação de todos nós. E é uma questão de humanidade também, de sentimentos. Os animais são seres vivos como a gente. São amigos da gente. Então, é uma causa nobre. Eu acho que a gente deve apoiar. A APA conseguiu aí uma verba de 80 mil reais para adquirir um centro cirúrgico, né. O município agora formando o canil municipal. E a Câmara também está à disposição. Então, é uma parceria importante. Eu acho que vai colher bons frutos.